E aí rapaziada, Carlão Vlócio pra fazer mais um vídeo pra vocês hein Tudo beleza com vocês rapaziada? Rapaziada do céu Hoje nós estamos no condomínio aqui, ok? Hoje nós estamos naquele treininho de grau né Vamos ver se sai alguma coisa aqui Se nós estamos manjando já no grau Acabei de fazer uns testes de drive aqui como se diz a história né rapaziada O grau tá saindo Tá saindo devagarzinho Só preciso agora aprender a jogar esse segundo Ó, quer ver? Vamos ver ó Tô falando rapaziada Aqui nós estamos quase na manha Vamos ver se nós conseguimos sair alguma coisa Subindo o morro Mais um grau Logo logo sai alguma coisa hein Vamos ver se aqui sai alguma coisa Em primeirinha rapaziada Tu tá maluca Não precisa aprender a jogar segunda rapaziada É a segunda que não precisa aprender Vamos ver se nós consegue Opa Ó Tu tá maluco Vamos ver se eu morro aqui né Primeirinha nós já tá manjando o freio O freio já nós já tá conseguindo levar bem Primeirinha né Opa Aqui já não foi Bora lá né rapaziada Mais um Um peguinha no trem Na subida vai coisar uma Uma benção rapaziada Na subida vai coisar uma benção Na subida vai coisar uma benção Aí você esquece papai Vai que é em primeiro ainda rapaziada Devagarzinho o pai vai pegar a manha Olha que o pai for ver Vai já tá com a senha Vai já tá com a senha do bagulho Vai jogar uma segundinha por esse humor aqui né rapaziada O humor ainda nós não sabe descer Nossa Mas eu dei um grau agora bonito aqui hein Até eu fiquei admirado hein rapaziada Tu tá maluco hein Nossa vida Vamos tentar descer aqui Vamos lá Mas por quanto que eu ia jogar uma primeirinha né Que nós só sabe da grau em primeiro Aí você esquece Aí você esquece Aí o pai Aqui foi torto Não era pra ir torto Vai fazer o que Foi né Tem hora que a moto vem gozar uma bala Vamos ver se aqui não consegue Caralho rapaziada Vamos ver se não consegue levar a moto Caralho rapaziada Consegui levar bem já em Primeirinha ainda Quase que passamos reto Rapaziada Vou deixar esse treininho aqui por hoje Por aqui certo Espero que vocês tenham curtido Os grauzinho que nós deu aí hoje Fechou Conto com você no próximo vídeo Te convido a se inscrever Se você não é inscrito aqui no canal Fechou Se inscreva aí Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Que nós vamos lançar aqui Rapaziada E muito obrigado Por assistir o vídeo Deixa aquele like maroto aí Fora do seu canal Ok E é nóis hein rapaziada Vamos pra último grauzinho Que ladeira baixa Uh É isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Tchau